Música Muito bom dia Manaus, muito bom dia Amazonas, é isso mesmo meus amigos Segunda-feira chegou e os feios estão aqui Mas é feio, mas é pra falar a verdade, é pra levar informações pra vocês É isso mesmo, agradecer primeiramente vocês aí de casa E vocês que estão externos aí, que estão acompanhando a gente pelo Facebook, pelo Instagram Já aproveita aí, compartilha aí, avisa lá que ainda não está sabendo Quem está desligado nesse momento, é isso aí Bom dia Luiz Bom dia Valdir, olha só meu povo, eu tô percebendo que tem uma chuva muito grande aí Mantendo você em casa, então é justamente pra você assistir o programa Na Mira Que vai começar nesta segunda, já já com muita informação Faz o seguinte, convida todo mundo, já acorda todo mundo Pega o cafezinho e fica na sala pra assistir o Na Mira, porque nós já estamos no ar E eu já vou pra primeira notícia E olha só, um homem ainda não identificado foi assassinado a facadas no ramal do Brasileirinho Na noite deste último domingo Repórter Vitor Gouveia, quem traz os detalhes na tela do Na Mira É isso mesmo, esse assassinato aconteceu lá no ramal do Brasileirinho No quilômetro 15 mais precisamente Esse crime aconteceu por volta das 8h30 da noite deste domingo O corpo deste homem foi encontrado em uma área de mata Até o momento, segundo informações da polícia, esse corpo não foi identificado Ele foi encontrado lá por moradores do local com várias facadas no pescoço Esses moradores acionaram os policiais militares que foram até o local E ainda tentaram fazer umas buscas por um possível suspeito lá na Redondeza Mas não encontraram ninguém O corpo foi removido pelo ML e foi encaminhado lá para o Instituto Médico Legal Para os procedimentos cabíveis, para fazer a perícia E também para o reconhecimento dos familiares O corpo ainda se encontra lá, sem identificação E olha, os policiais militares não descartam um possível acerto de contas Já pelas circunstâncias do crime e também por onde ele foi deixado Onde o corpo foi deixado Agora a polícia deve investigar esse caso Volto com vocês aí no estúdio Obrigado, Vitor, que eu vejo Olha só, minha gente Um crime cruel, né? Várias facadas no pescoço Com certeza a pessoa que matou ele aí não gostava muito do camarada Como diz o caboclo, foi ticado Camarada foi ticado, meu amigo Na ponta da faca, camarada foi ticado Minha gente, é isso que a gente avisa todo dia aqui para você Eu estou aqui no Leão, olha só Para dizer para você que está em casa O seguinte Você quer se envolver com o mundo da criminalidade Você quer entrar no mundo das drogas Há uma saída, meu amigo Desista enquanto é tempo, Chicão Desista enquanto é tempo Porque esse daí é o fim Quando você não vai para a penitenciária O fim é esse Você vai direto Ser fantasiado de quebra-mola Agora cabe a delegacia especializada em homicídios e sequestros Investigar essa situação aí Se valer a pena Se valer a pena Quando identificarem lá no IML Faz o seguinte Vê a ficha desse camarada Vê se ele era gente boa Porque aí se for gente boa Se o camarada for pai de família For trabalhador Vale a pena investigar Agora se for bandido, meu amigo Vai perder tempo investigando o caso de bandido? Não, meu amigo Não, porque tem muita gente precisando da polícia Tem muita gente precisando da equipe policial aí nas ruas Aí vem me dizer o quê? Que vai perder tempo investigando o caso de bandido? Não, meu amigo Se o cara mereceu Se o cara mereceu Tranquilo Menos um Para incomodar nossa sociedade Agora eu quero chamar aqui a sua atenção De casa mais uma vez Você que tem filho Você que tem parente Que é metido com essas coisas, meu amigo Vale a pena se intrometer na vida dele sim Diga o seguinte pra ele Meu amigo Tá vendo o que tá acontecendo com bandido? Tá vendo o que tá acontecendo com marginal? Tá vendo o que tá acontecendo com traficante? Tá vendo o que tá acontecendo com criminoso? Se ele disser que sim Faz o seguinte Mostre essa foto aí pra ele Aqui tá embaçado Mas tá espalhado aí pela rede social com certeza Porque hoje em dia com a internet, meu amigo Tá em tudo quanto é canto Então faz o seguinte, meu amigo Camarado não acreditou? Mostre essa imagem pra ele E diga pra onde que tá indo os criminosos Pra onde que tá indo a bandidagem Sete palmos do chão, meu amigo Entendeu? É isso mesmo Eu não vou comentar Vou deixar o Valdir abrir aqui, meu amigo Cumprimentar você aí de casa É isso mesmo, Luiz O Luiz falou tudo Se merecer, investigue Se não merecer, meu amigo É só enterrar Então joga sal antes de enterrar Vocês que sabem aí Agora vamos para outro caso Um policial foi Policial civil? Ah, o assaltante O assaltante foi preso Outro baleado ontem à noite, meu amigo Depois de uma perseguição policial Na zona oeste de Manaus A dupla teria praticado diversos arrastões Antes de ser capturado Coloca aqui na tela da mira Dura O vídeo mostra o momento da prisão De dois assaltantes Na zona oeste de Manaus Na delegacia O relato das vítimas Ele apontou a arma Na cabeça E pediu o celular E se a gente reagisse Ele ia voltar E ia atirar em todo mundo Sendo que na frente da minha casa Estava minha mãe Meus sobrinhos Meus irmãs Ele mandou levantar a blusa E mandou passar o celular Ele falou A tornozeleira na perna De Hudson Oliveira Lima De 25 anos Mostra que ele já é um criminoso experiente O homem já responde por roubo Crime ao qual ele foi preso novamente Na noite desta sexta-feira Os bandidos tinham acabado De fazer diversos arrastões Nas zonas centro-oeste E oeste da cidade Quando foram interceptados Na Avenida Brasil Pelos policiais militares Eles fizeram sinal de parada Que foi desobedecido pelos criminosos Foi então Que o suspeito Que estava no banco do passageiro Apontou uma arma aos PMs E foi baleado Ele foi identificado Como Webberton Douglas Araújo da Silva De 18 anos Foi socorrido pela própria viatura Uma vez que os populares chegaram Queriam fazer o linchamento Para salvaguardar a vida deles A gente acabou fazendo atendimento Já imediato E o outro emelhante O cidadão infrator Ele nada sofreu Sua integridade física está preservada O criminoso baleado Foi levado ao hospital Com um tiro nas costas Com a dupla A polícia apreendeu Vários celulares roubados E esta arma de brinquedo Usada nos roubos Os militares também Recuperaram este carro Que foi tomado de assalto Na última terça-feira Além do roubo qualificado Os suspeitos também vão responder Por organização criminosa Aqui bandido tem todo o direito Bandido tem direito de roubar Bandido tem direito de andar com tornozeleiro Que eu não sei pra que serve essa porcaria Coloca a tornozeleira lá do pé dele aqui na tela Pra mim, por favor E bandido ainda tem direito, sabe o que? De furar fila em hospital, meu amigo Fila em hospital É isso mesmo Ele foi baleado Foi A pergunta quantas pessoas lá Já estavam passando mal Na fila Pra ser atendido E quantas pessoas Foram passadas pra trás Por esses marginais que chegam lá Ah, mas Valdir Ele foi alvejado Foi alvejado por quê? Ele estava em casa Ele estava na igreja Rezando Ele estava no trabalho Fazendo a parte dele Social Quer trabalhar? Não estava Mas estava lá roubando Agora a polícia não deixou A população tomar conta do caso Nesses momentos A polícia tem que fechar os olhos um pouco Porque a justiça fecha os olhos pra gente Eu quero a parte da tornozeleira aqui no pé dele Eu quero saber se tem algum contrato Com alguma empresa que faz esse monitoramento Que presta esse serviço aí pra sociedade, né? São nós que pagamos Essas tornozeleiras Essas benditas tornozeleiras Que já estão batizando elas de Wi-Fi Cadê? Estou batizando elas de Wi-Fi Só serve pro Wi-Fi Só serve pro Wi-Fi Porque onde eles estão Eles estão com o telefone deles conectado Como é que é o toquezinho lá? Me chega na mensagem Agora eu te pergunto Você aí de casa Concorda comigo? Coloca os números aqui dos nossos telefones Aqui pra população ligar pra gente Dar opinião Porque como eu sempre digo Não acredito que seja só eu Que seja revoltado com isso Pra que essas porcarias Não temos capacidade de monitorar De acompanhar esses marginais Depois que estão soltos Depois que eles cometem um, dois, três, dez crimes Aí a juíza vai lá e fala Não, ele agora já pode interagir com a sociedade Já pode estar no convívio das pessoas de bem Já pode estar no convívio de bem Então vamos colocar um Wi-Fi neles Eu acho que é o Wi-Fi Só pode ser isso Só pode pra eles terem lá o acesso à internet direto Porque fica coladinho, né? Mão-pé, mão-pé, combinação Vamos ter essa pergunta Já fiz essa pergunta aí pra nossa população E também Pra nossa Secretaria de Segurança Pública Coronel Bonatti Responda pra gente, por favor Pra que serve isso aqui Luiz, tu teve a oportunidade de conversar Não conversou? Vem cá, Luiz Fica aqui, peraí O coronel esteve aqui O secretário de Segurança esteve aqui Tu conversou quantos minutos com ele? Rapaz, muito tempo Essa matéria vai pro ar ainda hoje? Vai pro ar hoje Então vejam vocês aí Luiz conversou bastante aqui Com o secretário de Segurança Pública Com o nosso coronel Bonatti Sempre digo É um homem muito operacional E eu quero saber de você Depois que nós mostrarmos aqui a nossa matéria O que você vai nos falar? Já tá o nosso número aqui A nossa diretora falou que o nosso número já tá na tela Então coloque aí no seu telefone Eu acho até que você já armazenou Então é só ligar pra gente aí Pra saber o que foi dito Pelo nosso coronel E o que você concordou? O que você concordou? Tu está falando mais um pouquinho Minha gente, você sabe Vem aqui, vem aqui, Léo Vem aqui Vem aqui, vem aqui Você sabe, você aí de casa Você sabe quanto é que custa uma tornozeleira bancada por mim, por você? Quase 400 reais que vai pro bolso Filho, amor de Deus Só pra pagar a tornozeleira dessa bandidagem Agora me diz uma coisa Será que essa tornozeleira aí É que nem um alarme que eu e você temos pra acordar cedo pra trabalhar? Pra polícia? Ó, o camarada tá se aproximando de certo local ali De perigoso, de boca de fumo Pá, 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 pita A polícia bate lá Amigo A polícia nem sabe pra onde vai o camarada Entendeu? Só vai atrás depois Só vai saber depois Que prendeu de novo Que o camarada tava com tornozeleira Por quê? Porque não tem como acompanhar, minha gente Então pra que que tem tornozeleira? Coloca todo mundo Faz que nem fazem com a população de bem Coloca todo mundo amontoado dentro de um ônibus E não tão nem aí Vamos mudar de assunto, meu povo Corpo de um homem com idade aproximadamente entre 20 a 30 anos Foi encontrado, minha diretora sobe o TP Ô Glória Em área de mata Lá no bairro do Novo Aleixo Você vai conferir agora com a Patrícia de Paula Aqui na tela do Namira Na madrugada deste sábado Foi encontrado o corpo de um homem Que aparentava entre 25 a 30 anos Na rua Valdemar Jardim Maués E foi encontrado por moradores Que imediatamente acionaram a polícia E segundo informações da própria polícia Havia sinais de tiros E também de cortes nesse rapaz Bom, esse corpo também foi encontrado Com um pano amarrado no pescoço E as mãos amarradas para trás E ainda na perna esquerda E no punho esquerdo Há sinais de cirurgia Como estamos falando isso Para que seja até mesmo Identificado por alguém que conheça E está à procura desse rapaz O corpo foi removido pelo IML E agora quem está na apuração desse caso É a delegacia especializada em homicídios e sequestros Gente, não está fácil para ninguém Não está fácil para ninguém Isso aí é somente reflexo Da criminalidade Somente o reflexo Do tráfico de drogas Porque quando a polícia prende Os camaradas ficam doidinhos Ficam doidinhos, Leão Os camaradas ficam doidinhos Ficam tentando caçar Assim como estavam caçando aqui na câmera Ficam doidinhos, meu amigo Cuidado, Leão Meu amigo Eu vou desconjuntar aqui a coluna do Leão Hoje Vou desconjuntar Ficam doidinhos, meu Os camaradas ficam doidinhos, Leão Ficam doidinhos Querendo pegar Querendo roubar todo mundo Para recuperar o dinheiro que foi perdido Porque quando a polícia está na rua Faz a apreensão de 900 quilos Faz a apreensão de 500 quilos Os camaradas ficam doidos Entendeu? Aí vão assaltar todo mundo Vão matar todo mundo Vão atrás de quem está devendo Para poder acertar as contas Porque assim como existe Imposto aqui para mim e para você Que trabalhamos No mundo do tráfico é pior Porque quando você não paga É dois fins, meu amigo O camarada tosse para cair na mão da polícia Porque ele vai preso Aí não é morto Porque na criminalidade o camarada é morto Não tem essa de deixar a dívida para depois, não É isso que acontece É isso que acontece Então agora eu digo Olha só Isso daqui é uma outra situação aí complicada Um investigador da polícia civil do Amazonas Identificado como Antônio apenas Está sendo acusado de usar uma arma Da instituição para agredir um atendente De uma lanchonete Localizado na Avenida do Turismo Do bairro do Tarumã Em um dos vídeos É possível ouvir Uma pessoa dizendo que Antônio bateu com uma arma Na cara do atendente Ainda segundo essa mesma pessoa O investigador agrediu o atendente Após o celular dele ter sumido Tem um sobe som desse vídeo aí, minha diretora? Coloca o sobe som Se eu posso ouvir o que ele está dizendo no áudio Neste exato momento Pode deixar, pode deixar, pode deixar O cara ameaçou o feito com a arma aqui Aí, olha A galera aqui O policial civil Estou fazendo lugar para ele ter roubado o celular dele A gente bateu o feito com a arma na cara do cara aqui Olha se eu reagir Olha se eu reagir O professor está vendo o vídeo Recebeu isso daí por Por denúncia Me envia aí o WhatsApp Se as denúncias estão acontecendo Deixa aí, deixa aí, minha diretora Deixa aí Volta aqui para mim Deixa o vídeo rolando Mas não enche a tela não Isso se chama abuso de autoridade O camarada querendo resolver as coisas Porque sabe ali Que está armado Sabe que é um policial Agora deixa eu dizer uma coisa para você Esse tipo de camarada aí, Leon Não me representa Isso não me representa Não me representa Porque ele não tem direito nenhum De fazer isso com uma pessoa Com um civil Não tem direito nenhum Perder o celular faz o seguinte Pede para ligar, Chicão Não tem crédito Pede para ligar Chicão que é cheio da promoção Internet 4G, 5G O homem é bom Faz o seguinte, pô Manda mensagem Liga para ver se o celular está com alguém Se alguém roubou Se é policial civil Vai me dizer que não tem um rastreador no celular Pelo amor de Deus, meu amigo Agora você apontar uma arma Intimidar o atendente Porque sabe que ele ali é frágil Ainda se coloca em uma altura superior Porque o camarada é atendente E ele é investigador Isso não se faz, meu amigo Isso não se faz Entendeu? Isso não é coisa que se faça Nem de ameaçar um outro policial da corporação E muito menos de ameaçar uma pessoa Que está na sociedade Porque você está aí para proteger a sociedade Você não está aí para menosprezar as pessoas Entendeu? Então que isso não se repita É uma pessoa que realmente não me representa Entendeu? Porque a corporação Policiais civis Tanto militares civis Todo tipo de policial Pessoal do corpo de bombeiro Todo pessoal do sistema de segurança pública Nós temos pessoas, infelizmente, que são assim Mas nós temos muito maior o número de pessoas Que servem a sociedade De uma forma muito boa E daqui a pouco a gente fala sobre isso Valdir O camarada ameaçou Um atendente se achou no direito de fazer isso É isso mesmo, Luiz? Olha, veja só Nós sempre falamos aqui Que nós não acobertamos nenhum tipo de criminoso Se o atendente pegou o telefone do investigador Que ele o conduzisse até a delegacia Mas ele querer descobrir Quem pegou Queria adivinhar na marra Na porrada Não, meu amigo O cara estava trabalhando Se o cara estava trabalhando Você pergunte Você chame a Polícia Militar Verifique pra saber Fazer ali uma abordagem Todo mundo Pra saber que tá o seu aparelho Que sumiu Não pelo simples fato Você chegar e agredir Você é covarde Você, policial civil Você é um covarde Que fez isso Agora, paz nos senhores Paz nos senhores É a Polícia Militar Essa guarnição Deixar esse cara Agredir as pessoas Que visivelmente Você percebe que ele agride Agride Verbalmente Bota as imagens Bota essas imagens aqui Ele se dirigindo pra esse rapaz aqui Agora, nesse momento Nesse momento Chega aqui Chega aqui Chega aqui Aproxima aqui Aqui Nesse momento Ele tá fazendo o que? Dizendo que o rapaz é bonito? Não está não, minha amiga É uma agressão verbal ali Naquele momento Infelizmente Nós não temos Estamos de frente pra ele Pra fazer a leitura labial Mas aqui ele não está E a Polícia Militar Tá aqui Ao lado dele Na frente dele Permitindo que isso aconteça Então você, animal Você é um babaca Você é um babaca Não faça dessa forma Pode ser um atendente Pode ser Pode ser um atendente Pode ser um gerente Da lanchonete Mas você não tem esse direito De fazer isso com ninguém Não tem Você é um babaca Cuidado pra ti não tropeçar E cair aí Então vamos lá pra outra matéria Você pediu E nós atendemos No próximo bloco Teremos uma entrevista Com o exclusivo Com o coronel Secretário de Segurança Pública Coronel Bonatti Voltamos já já